Não, fora é eu! Deixa eu lá! Não, não! Eu vou pôr a chuteira! Eu vou pôr meu chuteira nova! Vai lá Digão, vem dele! Vai lá Digão, vai lá Digão, pula! Pula lá Digão! Vem, vem, vem! Olha aí galera, ele vai pôr a chuteira nova dele ali! Olha o cara tá vindo! O cara também tá vindo! O cara tá vindo aqui ainda! Joga a chuteira lá pra ir pôr! Joga a chuteira lá! Pai, eu vou distrair ele ali! Pai, eu vou distrair ele ali! Pai, o que que é isso mano? Que que é isso mano? Quebrou eu, vocês mesmo viram aí ó! Você tá descontriu com ele também mano! Você tá deixando o gol dos caras passavam! Não tá bom, ele vai distrair! Pai, eu quero te fazer por aí! Ele no gol? Tem que sair no gol! Tem que sair no gol! Ele tá vindo aí ó! O gigante também é um pezinho de trás da praga! Ei, pelo amor de Deus! Ele tá chamando o Gigão! Ele tá chamando o Gigão lá! Pega ele! Pega ele! Ele tá chamando o Gigão! Vem aqui mano, então vem aqui! Vem aqui! Sai fora! Ele tá chamando o Gigante ali galera! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Sai de brincadeira? Digão, põe logo a chuteira lá! O cara tá nervoso! Vai Digão! Tô tentando cara! Eu tô com medo! Vai logo Digão! E não é só porque você vai ganhar dentro dessa chuteira aí que você vai ter que ganhar eu também! Não! O cara aí tá chegando! Vai logo Digão! Vai logo Digão! Põe! Nossa mano! Agora é esse cara aqui ó! O cara vai ver véi! Zangado não deu conta! Vai ser qual desafio! Ninguém deu conta dele! Nem o investidor! Olha aí ó! Falta! 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 Dá tudo de falta agora! Eu vou ganhar desse cara aqui! Eu quero tirar a máscara dele hoje! É hoje galera! Torce por mim aí! Vamos lá! Eu quero ver se travessou! Deu tiro! Travessão! Vamos ver então! Travessão! Travessão mano! Ó o cara aqui ó! Sai que é travessão! Tira ele dali Renato! Eu não vou bater! Eu não vou bater! Ô galera! Ajuda aí! Ajuda aí! Tô falando aí! Crispim tira ele lá de lá! Sai bora! Bateu! Travessão! Vamos ver Digão ali! Tem três chances ali! Vai bater a travessão! Quanto Coringa! Bateu o primeiro dedo! Nossa! Raspou essa galera! Raspou essa galera! Vamos ver a segunda dele ali! Tem a segunda dele! Olha o Dedigão! Bateu por cima! Nossa! Passou longe essa cara! Eu não tô acreditando! Faz a última! Digão! Vamos ver! Tem a última no Dedigão! Tá todo mundo torcendo pra ele! Bateu! Ih! Nossa mano! O que é do cara desse jeito? Não dá! O cara dá medo! O cara dá medo! Olha lá! Ele fica olhando pra gente! Olha lá! Só de olhado! O que você tá com medo dele! Você até perdeu com ele! Esse cara é fraco aí mano! Meu Deus! Meu Deus! Você tá embora pra lá velho! Vai vambora ali galera! Nossa mano! É a vez do cara! É a vez do cara ali! É a vez do cara! Atrapalhou ele! O primeiro fazemos! Já acaba hein! Vamos ver! Eu tô com chuteira nova! Vai vai! Você não vai perder não! Eu tô confiante! Olha lá o cara! Tá em caramba! Você acha que vai ser saldo? Não! Tem como Crispy! Esse cara aí vai vir! Vamos ver! O primeiro do cara ali galera! O primeiro do Turing ali! Cuidado! Não! 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 Não vai deixar esse cara não! Não! Ele vai ver cara! Ele não vai fazer nenhum! Eu tenho certeza mano! Vamos ver! Vai bater o primeiro ali! Nossa! Pô! Muito! Você viu essa? Foi muito perto! Bateu outra! O louco! Foi outra perto também! Vamos ver! A última vez! Não! Ele relou! Agora é eu galera! Não quero nem saber mano! Eu não fiz nem um gol! Esse cara não fez nenhum também! Esse louco aqui cara! É louco! Olha o cara ali! Esse cara é mau! Esse cara é mau! Ele é mau mano! Vamos ver! É eu! Sai! Sai que eu vou bater aqui! Tira o livre! Tira o livre agora! Sai! Atrapalhando não! Você está atrapalhando eu! Vamos ver! Digão ali no primeiro tiro livre! Ele tem 3 chances! Vai bater! Bateu! Digão ali! Nossa! Quase cara! Foi quase galera! Vamos ver! Digão! Bateu por... Nossa! Foi muito alto galera! Vamos ver! Digão! Ele está aqui! Realmente uma cara mau pra mim! Vamos ver! Digão! Tem chance ainda! Digão! Vai lá! Faz a saúde! Vamos ver! Digão! Bateu! Ali! É gol! Vamos ver! Digão! Bateu! Ali! É gol! Vamos ver! Digão! Aí! 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 O que? Onde você vai cara? O cara está indo ali galera! Ih! Ele está desangado! Acabou! Ele tem nada do zangado! Quem foi esse gol grande? Quem foi eu não? O cara está desangado! Ele está nervoso com o zangado! Cara! Que cidade! Cara! Foi merda do cara! Faz bom também! Olha o zangado metendo o louco nele! Não pode ir pro zangado não! Não pode ir pro zangado não! Não pode ir pro zangado não! O cara não faz gol! Ele quer reclamar com quem faz! Faz gol! Olha! O Crispim está provocando ele! Ele não está fazendo nada! Olha o Crispim foi pra cima do cara! O cara é louco! Olha o cara chegando aqui galera! Olha o cara! O cara aqui! Ele está louco! Esse galão aí eu vou ganhar dele! Vocês vão ver maluco! Olha o cara! Tá linda pra cima já aqui galera! Eu louco! Deu até medo! Ele não vai bater nem o gol aqui não! Vamos ver! Ele vai bater o primeiro chute dele! Bateu! O bico de pé! Que defesa! Bateu outro! Ele nem esperou! Bateu por ele pra fora! Bateu aí! O que foi feito de mim? O que é isso? O que é isso? Não tem nada perdido aqui não maluco! O cara anda aí ó! Você está com medo de mim? Não louco! É lógico que estou com medo! O cara aqui galera! Fazer um contra um agora galera! Contra ele aqui ó! Demorou! Será que o Digão ganha? Não sei não hein! Agora você vai perder! O cara está chegando pra cima aqui galera! Tá louco! Mano mano! O cara está ali velho! Vai Gu! Vai Gu! Vai ser um contra um? Olha o Crispim está provocando ele! Agora eu vou ganhar dele! Eu vou ganhar dele! Você tem que ganhar agora Digão! Você está chuteira nova hein! Quero ver você ganhar de mim agora! Quero ver de um contra um! Deixa a tela nova! Vai Zangado! Vai Zangado! Vai! Bora! Já soltou a bola ali Zangado já! Um contra um! Ele bateu! O cara nem olhou! Ele nem olhou! Ele deu de ombro ali galera! O cara quer deixar eu pegar a bola! Vai Cuspim! Vamos ver se solta a bola ali Cuspim! Vamos ver! Ele sobrou pra ele! O Luco! Ele quebrou de gol! O Luco está com ele ali! Vamos ver se ele vai acertar pra fazer gol! Está com o Coringão ali galera! Está com o Coringa ali! Bateu! É gol! O Zangado está com medo! Para Zangado! O Zangado está com medo! O Zangado está com medo! O Zangado está com medo! O cara quebrou! Eu tenho certeza que você está também! O cara quebrou o Zangado! Tira essa camiseta do Messi aí! O cara está quebrando todo mundo ali galera! Ele machucou o Zangado! Ele machucou o Zangado! Vai! Vamos agora! Já vai soltar a bola ali galera! Vamos ver quem fazer acaba! Quem fazer acaba né! Um a um! Quem fazer acaba! Vamos ver! Vai Digão! Vai Digão! Se ele fazer ele tira a máscara! Vamos ver! Está com o Digão ali! Vamos ver! Vamos ver o que o Zangado vai fazer! Está preparado ali Digão! Vamos ver! Vai! Deu chapéu! É só chutar e fazer gol! É gol do Digão! É gol do Digão! Pega ele! 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 É isso mesmo! Não! Bira ele! Bira ele! Não! Bira ele! Paca, mano, meu país! Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar! Tchau, tchau!